Achei quando um bujubeiro puiudo Conhecido nas vidas de roça Enfrentou muitas brincas de touro Tomou burro pra puxar carroça É crioulo de cima da serra Namorado da vaneira grossa É crioulo de cima da serra Namorado da vaneira grossa Ronca, ronca, bujube, ronca, ronca Ronca, ronca que eu quero escutar Nos vandangos aonde tu chega Muitas prendas querem namorar Este piso foi o que eu falo Meu piala entorou em rodeio Quebrou queixo de cavalo chucrou Já mostrou pros peões porque veio Gosta de chimarrão bem cevado Pra meu gato com capo de reio Gosta de chimarrão bem cevado Pra meu gato com capo de reio Ronca, ronca, bujube, ronca, ronca Ronca, ronca que eu quero escutar Nos vandangos aonde tu chega Muitas prendas querem namorar Muitas vezes e este bugiu Moça andando chacoalha bombacha Conversando com a morena rosa E piscando pra tal morenaça Conquistou muitas prendas bonitas Desfilando de carro na praça Conquistou muitas prendas bonitas Desfilando de carro na praça Ronca, ronca, bujube, ronca, ronca Ronca, ronca que eu quero escutar Nos vandangos aonde tu chega Muitas prendas querem namorar Muitas prendas querem namorar Muitas prendas querem namorar Muitas prendas querem namorar